Bem-vindos à Cooperativa Rupestris. Estamos aqui na Universidade, atrás do Monte Salto de Ouro, que é a nossa sede, onde nós começamos e onde estamos neste momento. Somos constituídos por alunos e ex-alunos aqui da Universidade e temos como objetivos principais fazer as visitas guiadas aqui ao Jardim Botânico da Universidade, que é um dos maiores jardins botânicos da Europa. Estamos a aproveitar zonas que estavam degradadas e abandonadas aqui da Universidade para fazermos propagação de plantas aromáticas e ornamentais também, um viveiro. Tanto para comercializar diretamente para as pessoas como para outras entidades. E também fazemos turismo da natureza, atividades centradas na divulgação do património natural aqui atrás dos montes. Pelo menos para já estamos aqui focados na região e basicamente são esses os nossos três grandes propósitos de existirmos neste momento. É aqui, nesta estufa, onde a parte principal da Cooperativa Rupestris atua, ou seja, a propagação de plantas, a multiplicação por estacaria, colunagem, podemos dizer assim. Elas são colocadas em pequenos tabuleiros, com um destaque a cerca de 8 centímetros, onde vão enraizar durante algum tempo, depois precede-se ao envasamento e à engorda, como estão a ver. Estamos a trabalhar também, estamos a trabalhar num plano de negócio relacionado com aromáticas e medicinais também. Já estamos a comercializar para alguns restaurantes no Grande Porto e onde fomos, sinceramente, muito bem recebidos, porque o produto é de excelência. Um dos principais objetivos da Cooperativa Rupestris é a conservação e divulgação do património natural. Para isso, nós focamos todo o nosso trabalho aqui no Jardim Botânico e em toda a região de Trás-dos-Montes. Também no âmbito da divulgação e da conservação, que estão sempre unidas, fazemos vários eventos de natureza. Dois deles são anuais, que é o Encontro Micológico Vila Real. É em Vila Real, no Jardim Botânico, e também no Parque Natural do Alvão. Não nos podemos esquecer que estamos num lugar de excelência, onde temos não só o Jardim Botânico, mas também um parque natural, onde há muito para mostrar. Outra atividade anual que temos é o Arribaves. Este decorre no Nordeste Transmontano e é sempre no último fim de semana de junho. É um evento muito focado nas aves, mas onde há todo um leque de outras coisas que podem ser vistas, como a paisagem, que é única, e também toda a parte cultural e gastronómica. Estranômica.